Quero, além de registrar a presença dos jovens, dar boas-vindas aos deputados que estavam há pouco aqui na nossa sessão, também acompanhando seu desdobramento, em particular o deputado estadual Marquinhos Viana, no meu estado da Bahia. Agradeço a presença aqui no Senado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio meu pronunciamento, como diversos oradores o fizeram, homenageando a Marcha das Margaridas, essa marcha que, por cinco anos, tem trazido e registrado a movimentação, a mobilização de milhares, milhares de mulheres brasileiras, que do campo e da cidade para aqui e para Brasília se dirigem para trazer e colocar na pauta do Brasil a agenda dos direitos da mulher, a agenda da participação feminina na política, na vida política do nosso país. Hoje, pela manhã, o Senado Federal realizou, por iniciativa da senadora Vanessa Graziottin, uma sessão especial em homenagem à Marcha das Margaridas. E eu não pude, senhor presidente, estar presente porque estava dirigindo uma audiência pública que debateu a realização dos Jogos Mundiais Indígenas no estado do Tocantins, na Comissão de Educação e Cultura e Esporte desta Casa. Mas não é possível, ao tempo que registramos a Marcha das Margaridas, deixar de registrar também que nós estamos vivendo um momento extremamente importante da vida nacional. Um momento de forma muito especial de dificuldades que vive o nosso país, dificuldades na economia, dificuldades na política. E eu não creio que o Senado Federal se negará a tomar a decisão correta de não contribuir para o aprofundamento da crise, pelo que todos os senadores têm falado, senhor presidente. Sejam de quaisquer que sejam as suas legendas, e ontem nós vimos e ouvimos isso, quando do pronunciamento do senador presidente da Casa, Renan Calheiro, que inclusive parte da oposição se pronunciou, desejando que a iniciativa do presidente Renan de trazer à tona uma pauta propositiva para que o Senado Federal pudesse assumir uma posição de protagonista nessa discussão sobre as saídas da crise brasileira, que nós, enquanto Senado, possamos apostar no quanto pior, melhor. É certo que a população brasileira não espera isso de nós. É certo que, quando voltamos aos nossos Estados, o que ouvimos é que as pessoas desejam uma saída para a crise política e para a crise econômica. E esta é a missão dos senadores que estão neste Senado neste momento, apresentar-se de maneira corajosa ao enfrentamento deste debate, no sentido de dar condições de governabilidade à presidente da República, no sentido de afastar do Senado Federal, por que não dizer do Congresso Nacional, por que eu não vejo a possibilidade deste movimento ocorrer apenas no Senado Federal, ele tem que ocorrer no Senado e na Câmara, fazendo com que o Congresso Nacional assuma a sua posição de responsabilidade com o povo brasileiro, por que quem paga o principal preço da crise são os trabalhadores brasileiros. E nós não podemos, por nenhuma razão, nos distanciarmos dos interesses daqueles que mais precisam de governo e de um governo que seja capaz de retirar o Brasil do perigoso caminho de aproximação de uma recessão econômica como a que nós vivemos. A garantia dos empregos, a garantia da retomada do desenvolvimento, a garantia da segurança dos investimentos dos empresários brasileiros não está na responsabilidade apenas do governo federal ou do Poder Executivo. Ele hoje está também no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, portanto, no Congresso Nacional, que tem que se pronunciar claramente contra a hipótese de apostar no caos, de apostar num Congresso que contribua para aprofundar a crise e não se colocar claramente, de forma decidida, contra o aprofundamento da crise e numa posição absolutamente propositiva para buscar saídas. A pauta apresentada pelo senador Renan, a quem parabenizo pela iniciativa, não é uma pauta que nos unifique. Nós temos divergências, muitas daquela pauta. Alguns senadores, inclusive, já destacaram aqui a questão do SUS, que acho que deve ser afastada da pauta. Acho que o caminho será nós encontrarmos, até ampliarmos no primeiro momento a pauta, para depois cada partido ir escolhendo a sua prioridade de apoios a pontos daquela pauta, para que finalmente cheguemos a ter cinco ou seis pontos que possam representar a posição não apenas do presidente da Casa, mas uma agenda de todos os partidos, do Senado Federal, que ofereça como contribuição à presidência da República e ao Poder Executivo. Nesse momento, nós estamos certamente recebendo o ministro da Fazenda, que venha ao Senado para intensificar esse diálogo com esta Casa de Leis e essa Casa Revisora, para que nós possamos trocar ideias sobre que agenda é possível. E eu não tenho dúvida que a crise do Rio Grande do Sul aponta, senador Paim, para que entre com prioridade na pauta de saída da crise a situação do Pacto Federativo, a situação dos Estados brasileiros. Quanto pior for a crise, mais rapidamente ela se abaterá sobre os Estados de cada um dos Estados do nosso país, especialmente aqueles mais pobres, como os nossos Estados do Norte e do Nordeste do nosso país, presidente. Por isso mesmo, nós temos maior responsabilidade ainda de apresentar saídas para esta situação. Não se pode, em nome da aprovação ou da desaprovação de um presidente, se colocar na pauta prioritária da nação uma discussão sobre impeachment. Se trata, sim, de assumirmos as responsabilidades de apontar o caminho e o caminho de saída. E esse caminho de saída tem que fazer com que a pauta do Pacto Federativo assuma a prioridade. sair da crise, mas sair fortalecendo os Estados, sair da crise, mas sair fortalecendo os municípios. É isso que nós desejamos nesse momento. Portanto, eu creio que nós não devemos fugir e criar a unidade. Se não houver consenso, por maioria, apresentarmos a discussão de projeto que já está em andamento na Casa, o projeto do senador Randolfe, de discussão da repatriação de recursos, vinculando-se também ao APEC de unificação do ICMS, que não passará se nós não tivermos definido claramente o fundo de compensação e esse fundo de compensação com os recursos que lhe darão sustentação definidos também. Por isso, senhor presidente, eu creio que nós não devemos sequer nos limitarmos à discussão da imensa, importante dessa pauta colocada, mas redefinir primeiro a votação até hoje do fim do processo do projeto de ajuste fiscal, aprovando o projeto que já está na pauta prioritariamente e, logo depois, aprovando o projeto do senador Randolfe de repatriação de recursos e, finalmente, podendo, quem sabe, na próxima semana já nos debruçar para apreciar a PEC que é relatada pelo senador Walter Pierro, no sentido de que tenhamos uma nova base de ICMS unificada, mas com garantias claras para os estados, aqueles estados que são mais pobres desse país e que se beneficiaram da chamada guerra fiscal para poder realmente atrair investimentos. Esta é a nossa posição, senhor presidente, com clareza, que nós não podemos apostar no caos, não podemos apostar na situação do quanto pior melhor e temos que garantir a o presidente da República as condições de governabilidade que o povo brasileiro precisa para garantir também que o país não aprofunde a crise econômica em que se encontra. Muito obrigada.